Fica aqui, por falar em BR-116, uma fatalidade aconteceu nessa segunda-feira, né? Dois motoristas morreram em um acidente entre um caminhão e um ônibus próximo à zona rural de Telflotone. A gente mostrou esse caso ontem aqui no Balanjeral, as imagens são impactantes, né? Vitor Cui ontem fez uma postagem no Instagram, né? Sobre esse sentimento aí, né? De fazer essa cobertura, de trazer essas imagens são dele, né? É, eu até comentei lá, que às vezes a pessoa de casa acha que a gente vai ficando frio. Ah, porque vocês gostam de mostrar tragédia aqui, gostam de mostrar tragédia, né? A gente nunca acostuma com isso não, misericórdia. É, nossa equipe foi até o local lá, preparou uma reportagem completa que está aqui, pode balançar. O ônibus parou no acostamento em sentido contrário. O veículo que estava sem passageiros era conduzido por Romário Almeida Celestino, de 61 anos. Valmeiro Rodrigues dos Santos dirigiu o caminhão que ficou destruído por completo sobre a pista. Os dois moravam no distrito de Mucuri, próximo ao local do acidente. Romário era um dos mais experientes motoristas da empresa. Foram 25 anos de trabalho. A pista foi interditada pela PRF para o trabalho do perito. O desvio foi usado para desafogar o tráfego e evitar longas filas sentido a Bahia. Militares do Corpo de Bombeiros cortaram as ferragens para retirar o corpo de Romário dentro do ônibus, segundo o sargento Christian. O motorista de um ônibus, segundo informações aqui das testemunhas também, ele estava saindo do distrito de Mucuri, em sentido de Telflotone. Acabado de sair, tendo em vista que o local aqui é a praticamente um quilômetro só do distrito de Mucuri. E um outro motorista, o motorista do caminhão, segundo informações também de testemunha, ele também é residente do distrito de Mucuri aqui, próximo a Telflotone. Ele teria ido em Telflotone, buscado esse caminhão e estava retornando. Infelizmente, aqui após uma curva, veio a colidir frontalmente com o ônibus. De acordo com informações de testemunhas, esse acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. O ônibus era dirigido por um motorista que é da comunidade de Mucuri e iria iniciar a linha cerca de 4 quilômetros adiante na comunidade de Soledade, com destino a Telflotone. Normalmente, ele transporta em torno de 30 passageiros entre estudantes e pessoas da comunidade, com um percurso de aproximadamente 25 quilômetros. No sentido contrário, o motorista do caminhão menor, ele que também é do distrito de Mucuri e não se sabe por que razões, ele transitava, segundo informações da PRF, pela contramão. Após o trabalho da perícia, os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML em Telflotone. O disco de tacógrafo de um dos veículos foi apreendido e pode fornecer pistas sobre a batida. A carga do caminhão ficou espalhada sobre a rodovia. A PRF suspeita que um dos condutores invadiu a pista contrária. Com base aqui nos vestígios deixados no local, e também os colegas que chegaram e prestaram o primeiro atendimento, colheram a informação de uma testemunha. O caminhão baú que transitava no sentido Teoflotone a Itambacuri, transitou pela contramão, momento em que colidiu no ônibus que transitava no sentido contrário, no sentido Teoflotone. As condições de clima e da pista estavam favoráveis ao tráfego na rodovia na hora da colisão frontal de acordo com o policial. 5h20, amanhecer, a princípio boas condições, a gente percebe que aqui no pavimento há alguns buracos, no entanto, não seria correto afirmar que esses defeitos no pavimento causaram acidente. Por conta da batida ter ocorrido no final da madrugada, a PRF faz alerta sobre o tempo de jornada de trabalho e condições de saúde dos condutores. Não querendo dizer que foi o que ocorreu aqui, mas é que se ultrapasse sempre em local onde a sinalização permita. Também, sempre orientamos os condutores a antes de iniciar uma viagem que descansem, que sejam bem descansados para que tenham um reflexo em perfeitas condições, porque a gente sabe que o sono sempre é um fator também que prejudica. Nós estamos atendendo a vários acidentes nesse horário do amanhecer, então é um horário sempre muito crítico.